Olá pessoal, neste vídeo irei tentar explicar de uma forma rápida e breve o que é que é DNS, Domain Name System, para que serve e como é que este sistema todo funciona. Então, primeiro, antes de vermos o que é que é DNS, precisamos de perceber o que é que é um Domain Name, ou seja, é basicamente um domínio, um endereço. É basicamente como um endereço de casas, ou moradas. Por exemplo, o google.com tem um certo IP, que eu vou vos mostrar aqui agora nesta imagem, google.com tem um certo IP associado, e basicamente, assim uma analogia, esta é a morada para os humanos perceberem, e o endereço de IP é basicamente a latitude e a longitude, ou seja, basicamente as coordenadas que facilitam ao computador entender a localização. Pronto, na realidade é assim. É basicamente, o GPS tem um conjunto de moradas, e essas moradas correspondem a uma certa latitude e longitude. Pronto, basicamente a DNS é só um serviço que transforma estes endereços, que são fáceis para os humanos decorar, em endereços que os computadores conseguem perceber de uma forma fácil, ou seja, as moradas dos servidores. Agora explicando como é que funciona a DNS, neste caso mais especificamente um pedido de DNS, ou seja, um pedido de transformação de um endereço, fácil para os humanos perceberem, em um endereço de IP, para os computadores conseguirem entender. Então, começa pelo cliente de DNS, neste caso é um browser, pode ser simplesmente o computador, que pergunta ao resolver DNS, este servidor normalmente, pode não ser em todos os casos, mas normalmente é um servidor de vosso ESP, ou seja, por exemplo, a Vodafone aqui em Portugal, NodaMeu, tem os seus próprios servidores DNS, ou seja, o meu computador faz a pergunta a este servidor, qual é que é o endereço de IP correspondente a este endereço? Se por acaso alguém já tiver pesquisado, ou eles estiverem na sua caixa, a caixa é basicamente um local para meter os pedidos mais recentes, Se por acaso tiver presente nesta caixa o endereço, ele responderá ao meu computador com o IP correspondente a este endereço. Se por acaso o servidor da minha ESP não tiver o IP correspondente ao meu endereço, ele irá perguntar ao root server. O que é que é o root server? Isto é basicamente uma hierarquia. O root server, ele tem basicamente os IPs dos servidores DNS correspondentes à parte final do endereço, ou seja, este .org, ou seja, quando eu faço o pedido, o root server vai analisar o endereço e vai ver, este tem .org, como provavelmente sabem, há .org, .net, .com, milhões deles. Neste caso, o root server vai analisar que é .org e irá direcionar para o servidor TLD do .org, ou seja, todos os domínios que têm este .org. Depois disto, este servidor de .org vai outra vez analisar o endereço, agora mais só esta parte, porque .org já não é preciso, porque todos os endereços presentes neste servidor têm um .org no final, e vai ver que o domínio é correspondente a um servidor próprio de uma empresa, ou seja, este .org é basicamente um provedor DNS que disponibiliza a criação de endereço a pessoas, basicamente vai haver a análise de que isto pertence ao .org e irá enviar o pedido para os servidores, que se chamam Authoritative Nameservers, ou seja, basicamente Nameservers, para o .dcdns.org. E, depois disto, estes servidores terão todos os endereços com o .dcdns.org. Depois disto, é só analisarem este exemplo, redirecionar o pedido para o DNS resolver, que depois, por sua vez, irá redirecionar outra vez para o meu browser. Mas, agora, partindo da teoria, vamos agora pôr em prática duas coisas que eu vos quero mostrar. Primeira, se nós virmos aqui, aqui está um dos endereços correspondentes ao google.com, então, supostamente, com o que vos expliquei, se colocarmos este endereço na barra de pesquisa, irá nos redirecionar para o google.com, porque, basicamente, nós estamos ao pôr diretamente o endereço IP, estamos a saltar este processo de DNS. Já copiei o IP, agora é só clicar Enter, e, como vêem, redirecionou-me para o google.com. Pronto, era o suposto. Agora, outra coisa, estes, como vos estive a explicar, estes root servers, estão disponíveis online para ver a localização, neste site aqui que vou deixar na descrição. Há 12, como está aqui a dizer, há 12 operadores independentes de root servers, porém, há 1813 instâncias. quer dizer que há, basicamente, 12 servidores diferentes, com informações diferentes, mas há réplicas destes servidores. Isto, como é óbvio, pode ser tanto como proteção e redundância, como redução de latência quando é realizado o pedido. Por exemplo, em Portugal, há um grupo, e há acesso em Lisboa. Depois eu vou deixá-lo na descrição e podem vir, em Espanha há 10, por exemplo. Pronto, eu fiz uma melhor para explicar, não é propriamente um assunto fácil. Se tiverem alguma dúvida, deixarem nos comentários, que eu vou fazer uma melhor para esclarecer. Obrigado por terem assistido, espero que tenham aprendido alguma coisa, e tchau.